Eu vou botar um pouquinho a bala de manhã do Robinho Ah, vocês verem a pincelada ali dentro, não é, Duda? Olha aqui, olha os alames, olha Olha lá, você vai levantar a bola, olha Olha, galera, olha aí e bota Tem um motor, né? Tem um motor Tem que ver a polícia, não sai É, olha É, olha É, saindo e se pulizou Tá, saindo e se pulizou, não é, não, 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 não...